Galera, beleza? Hoje é quarta-feira, dia, deixa eu ver que dia que é hoje aqui, meu calendário É dia... dia 18, né? 18 de maio de 2016 Olha só como eu vou mostrar pra vocês aqui, hein? Uma bela de uma Scania V8R560 Branca Olha só que maquinona, hein? Show de bola, hein? Dá uma curtida aí, olha só Máquina mesmo Pegar ela de lado, hein? Olha só Muito bonitona, hein? V8 Chique demais, rapaz Toda trabalhada Muito legal Aqui é tipo um mini CA Pessoal vem descarregar aí, olha Acho legal essas proteção, né? Fica ali do lado, olha, muito legal Deixa eu diminuir aqui, porque tá muito grande o zoom Olha só 560 de 8 Muito bonita As rodas caprichadas, tudo pneu single Na frente, na carreta Só no cavalo que não O que vocês acharam? Show, né? Muito bonitona Valeu Valeu, galera Até depois Achar alguma mais bonita aí eu filmar Essa aí é Euro 5 Tem outra lá Vou pegar ela lá em cima também Acho que ela é um Volvo, hein? Deixa eu desligar aqui por causa do sol Por favor, vamos Um FH Olha que chique 420 Que bonitona, hein? Super protegido Eu tô descarregando o bichão aí Fazer a volta aqui Esse minei bonitinho Olha só essa cor que é feia pra caramba Essas carretas com essas plataformas aí é muito boa, viu? O cara ajuda muito pra... Olha lá, pra vocês verem Ajuda pra caramba pro cara descarregar, viu? Olha ali, ó Massa, né? Show de bola E a escanhana tá ali, ó Olha como destaca de longe Ela toda branca, hein? Olha isso Olha só como é bonitona Valeu, galera Bom dia Um abraço aí pra todo mundo aí Fui